GoldPot, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje, o Sr. GoldPot vai fazer a retirada de uma mineradora de solana, isso mesmo, há três dias online, pagando no free, direto para a Fawcett Pay. E se hoje ela pagar de forma correta, eu vou fazer uma alavancagem. O que é isso, GoldPot? Eu vou aumentar o poder de mineração dessa mineradora com as retiradas que eu tenho feito de outras mineradoras. Isso faz com que o meu dinheiro e o seu dinheiro cresçam cada dia mais. E como ela está no comecinho, eu acredito que vale muito a pena. Estou falando aqui da Free Solana. Olha aí, ela paga direto na Fawcett Pay. Então, se você não tiver conta na Fawcett Pay, eu vou deixar para você aí embaixo o link de cadastro, bem na descrição do vídeo, para você se cadastrar na Fawcett Pay. E após isso, você fazer o seu cadastro aqui na Free Solana e começar a ganhar de forma gratuita. Ou de acordo com a sua possibilidade, fazer aí um investimento para poder retirar valores maiores aí de dentro dessa plataforma. Mostrar para vocês aqui o que eu estava falando. Ela está aqui, você pode pagar pela Fawcett Pay. Só pela Fawcett Pay você consegue depositar. E ela está há três dias, galerinha. Três dias online. Já com 2.323 usuários. E ela tem aqui, live pagamentos. 17 segundos, rolou um pagamento aqui. E o Sr. Gold Pot vai fazer aí uma retirada ao vivo. Se pagar direitinho, nós vamos aí fazer uma alavancagem, um reinvestimento. Eu estou aqui na dashboard da minha Fawcett Pay. Eu tenho aqui um saldo em Solana. Deixa eu encontrar aqui. Eu tenho 0.01 em Solana. Ficar parado aqui não vai fazer render. É saque de outros projetos. E eu vou colocar ele para render aqui dentro da Free Solana. Deixa eu conectar a minha conta. Para fazer isso eu tenho que colar o meu e-mail, como eu falei, da Fawcett Pay. Pronto. Olha aí. Eu tenho 0.001 aqui dentro. Ok? Sem GHS gratuito que eu ganhei. Sem GHS grátis. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa é fazer a retirada. Vou clicar aqui em Width. Vou clicar aqui em quantidade máxima e confirmar retirado. Pronto. Apareceu aqui que foi pago. Tá pago. Ok? Agora a gente tem que confirmar na nossa Fawcett Pay. Uma quantidade de 0.001 Solana. Deixa eu ver aqui onde entra esse saldo. Deixa eu ver se entra na tela principal já para ficar mais fácil. Atualizando. Tá aqui. Fri Solana pagou 0.001 Solana aqui direto na minha conta. Então meu saldo de Solana aqui até aumentou lá. Estou com 0.011. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer um investimento aqui. Uma alavancagem. Eu chamo de alavancagem porque isso aí já é saldo que eu retirei de outros projetos. Então eu começo a fazer uma alavancagem. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos aqui no canal entre 5 a 7 mineradoras pagando para a gente todo dia. Se você quer fazer parte aí dessa equipe que está ganhando dinheiro, você tem que entrar no nosso grupo. Entra no nosso grupo privado. Lá fica mais fácil para a gente dar suporte para vocês. Então vou aqui. Comprar velocidade. Quanto? O mínimo é 1.000. 1.000 MHS. É baratinho. 0.01 Solana. Vou comprar. Ele vai redirecionar para a minha Falset Pay. Olha aí. Ok. Eu vou dar aqui a forma de pagamento. Eu vou colocar em Solana mesmo. Porque eu tenho saldo aqui de Solana. Eu poderia pagar em outros saldos. Vou confirmar. Olha aí. Pagamento feito aqui de forma correta. Vamos ver se vai redirecionar. Vamos ver. Complete o pagamento. Então está. Loading. Para pagamento. Aí. Foi. Agora vai redirecionar para a Fri Solana. Pronto. Olha. Agora eu já tenho 1.100 GHS. O 100 MHS. O 100 que foi dado free para mim. Eu coloquei mais 1.000 em cima. Agora isso aqui vai alavancar minhas retiradas. Ok? Então quanto mais eu saco, mais eu também posso reinvestir. Porque não tem taxa. Isso aqui é muito bom. O link para você se cadastrar na Falset Pay e na Fri Solana. Pagando instantâneo e direto na Falset Pay. Você encontra na descrição desse vídeo. Fiquem todos com Deus. E até a próxima pessoal. Fui.